Entrevista com o Fábio Sanches. Fábio, apesar de a Ponte não estar nas principais lutas da competição, eu queria que você falasse sobre a preparação para o jogo de sexta, como que o grupo encara mais esse desafio contra o Criciúma. Olha, a gente vem se preparando bem. A gente sabe que fim de temporada, fim de campeonato, a gente já não tem mais aquela briga nossa pelo acesso, nem pelo descenso. A gente está ali no meio da tabela, mas a gente quer terminar bem o campeonato. A gente não vende bons resultados dentro da nossa casa, então a gente quer conseguir essa vitória para se despedir bem com a torcida e com nós mesmos. A Ponte é o primeiro time que mais intercepta e o terceiro que mais desarma na competição. Você da equipe é o líder em interceptações e cortes por jogo. Duas interceptações e 3.6 cortes na média você tem. Você, um defensor, como encara esses números? Olha, para um defensor é sempre bom ter esses números, ter bons números. O Hélio sempre que ele esteve aqui bateu muito nessa tecla do time não sofrer gols. A gente teria que ter o maior número possível de jogos sem sofrer gols que a gente conseguiria algo bom no campeonato e a gente conseguiu ter uma média boa de bastante jogos sem sofrer gols. Então, fico feliz com meus números e dos meus companheiros também. Acho que isso é fruto de muito trabalho que a gente vem fazendo no nosso dia a dia, de treinamentos intensos e a gente acabou colhendo durante o campeonato. Inclusive, de 14 jogos que a Ponte não sofreu gols, você esteve em 12 deles. É, como eu falei, é algo que o Hélio sempre cobrou muito, né? O maior número de jogos sem sofrer gols. Estive aí em quase todos os jogos, né? Apenas dois jogos eu estive fora. Então, fico feliz por essa marca. Outra marca que você alcançou esse ano foi 50 jogos na camisa da Ponte, né? Apesar de ter sido um ano em que acabou oscilando de altos e baixos, eu queria que você falasse também, né? Dessa marca, dessa temporada pra você. Olha, pra mim é muito importante. Eu, assim como eu passei no Goiás, fiz mais de 100 jogos, né? Vim pra Ponte também, pra um grande clube e consegui essa marca de 50 jogos. Pra um jogador profissional isso é muito importante, né? Ter essa marca e um grande clube, né? Como é a Ponte. Então, foi um ano bem especial pra mim, onde no início do ano eu acabei não atuando muito, né? Não joguei muito, mas depois aí no Brasileiro eu tive uma sequência muito boa de jogos. Então, é uma marca que eu fico muito feliz, que vai ficar guardada aí pra sempre, pra mim. Espero que eu possa aí chegar nos 100 jogos, quem sabe, né? Os últimos resultados em casa têm fugido do que foi a reconstrução da Ponte no Moisés, mas ainda temos um jogo no Majestoso. Acredita que o time possa fazer as pazes com a vitória? Olha, é o que a gente busca, né? A gente teve uma arrancada muito boa aí no segundo turno. E agora os últimos jogos acabamos não conseguindo a vitória. E isso deixou um gostinho um pouco ruim, né? Mas a gente quer sim essa vitória, como você falou, pra gente sair de bem com a vitória, de bem com a torcida. E não ficar aquela imagem, né? Acabar esquecendo de tudo que a gente fez, daquela arrancada, dos grandes jogos que a gente fez esse ano ali no Majestoso. Então, que a gente possa conseguir essa vitória e terminar o ano bem aqui dentro da nossa casa. E assim ficou pronto.